Planos do PCC contra Moro, caos em São Paulo com a greve dos metroviários, Lula relanço mais médicos, suástica na camisa de estrela do K-pop. Isso foi o que bombou na semana nas redes do Band Jornalismo e no band.com.br. Moro foi alvo de um plano do PCC que consistia em matar e sequestrar autoridades. A PF deflagrou uma operação para prender membros do PCC e fazer apreensões em cinco estados. A oposição tenta ligar a tentativa de atentado ao presidente Lula, enquanto Lula suspeita de que isso seja armação de Moro. A greve dos metroviários deixou o trânsito de São Paulo caótico. Diversas linhas de metrô ficaram paradas total ou parcialmente. E a paralisação resultou na lentidão de mais de 800 quilômetros na capital. Lula relançou mais médicos, cujo objetivo é levar médicos para áreas mais remotas e periféricas do país. Agora, segundo o presidente, o programa vai priorizar médicos brasileiros formados no Brasil, médicos brasileiros formados no exterior e, por último, estrangeiros. E a cantora Chaeyoung, do grupo sul-coreano Twice, sofreu um cancelamento por postar uma foto em que usava uma camisa com uma suástica, que é um símbolo nazista. Ela e a agência que cuida do grupo até pediram desculpas, pois disseram que a artista, na verdade, não reconheceu o símbolo. Mas isso não convenceu a internet. E tudo isso que foi destaque na semana, tu confere no band.com.br.